E aí pessoal, bem-vindos! Hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer a posição de expectativa para se ter um bom passe e alguns exercícios educativos que são necessários para você melhorar esse fundamento dentro do vôleibol. Beleza? Vamos lá na vinheta! É isso aí galera, bem-vindos! Este é o canal do professor Giovanni Soldera. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já vai dando um clique aí nesse ícone vermelho e também dá um like no vídeo se você gostou do conteúdo apresentado hoje. Então, basicamente, a primeira coisa que você tem que aprender é a posição de expectativa. Posição de expectativa Houve algumas mudanças dentro do vôleibol. Antigamente a gente ficava mais aqui com a mão no joelho. Agora nós temos que fazer a posição com os braços paralelo ao joelho para você receber tanto de toque quanto de manchete. Beleza? Segundo passo, quando você for receber a bola, a bola tem que bater no antebraço. E quanto mais próximo um braço do outro, melhor. Você tem duas situações que você pode fazer a manchete. Uma é com os dedos aqui, ó, paralelos, tá? Ou assim. Nunca faça esse tipo de movimento. Isso aqui vai te limitar e, se a bola vier no alto, você não tem ação para se pegar essa bola de toque. Ok? Então vamos fazer um exercício aqui. Simples, inicial, para você trabalhar sozinho. Agora vamos trabalhar com ficando. Agora vamos trabalhar com ficando. Agora vamos trabalhar com ficando. Para que esse tipo de exercício? Primeiro, para você flexionar as pernas, já trabalhar isso aí. Segundo, para você estender o braço no movimento. E aí você avança esse tipo de exercício. Depois, fazendo um trabalho dois a dois. E é isso que eu vou mostrar no próximo vídeo para vocês. Valeu? Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Olá, pessoal. Bem-vindos. Professor Giovanni Soldera com vocês. Hoje eu vou mostrar dois exercícios simples e fáceis de fazer no voleibol. E vai melhorar muito o toque e a manchete dos seus alunos ou das suas alunas. Ei! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto